Amigos e amigas, vamos almoçar. Hoje um almoço um pouquinho mais tarde, neste sábado, dia 26, 26 de fevereiro de 2022, final de semana, faltando dois dias para terminar o mês, este mês é de 28, vamos almoçar. Deixa eu colocar o prato aqui, deixa eu compor o prato, queridinho, aqui nós temos milho branco cozido, milho branco cozido com sal, coxinha da asa, coxinha da asa, cozida junto com milho branco com sal, tá dando para ver bem? Cartanha do Pará, pão de forro. Temos um alho aqui também, aqui é uma ricota com sal. Coxinha da asa aqui, tá bem cozida. Isso aqui é sobremesa, barra, doce. Gasguei com caroço de mim. Então é um almoço simples, olha aí. Essa tarde de sol. Muito sol com a latina, olha aí. E aí, meu Deus. Panela de pressão, vou guardar essa comida na geladeira para outro dia. Pelo amor de Deus, eu sou luz agora. Botei pimenta nem nada da comida, tá aí. Castanha do Pará também tem, olha aqui. Mais gostoso aqui, eu acho que é coxinha da asa, né? Tchau! 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 Obrigado.